Uma boa noite para todos vocês. Hoje não vai ter live. Está chovendo muito aqui no Rio de Janeiro. A internet está oscilando muito e também tem o barulho da chuva que atrapalha nos vídeos, né? Então hoje não vai ter live, mas não fica triste. Amanhã no meu canal, Ensinamentos da Era Dourada com a Cristina da Flon, nós teremos live. Então me aguarde no sábado às 22 horas. Conto com todos vocês. Beijinho nas asas.